O Gordo e o Macro Stan Laurel e Oliver Hardy Triângulo Amoroso Versão Brasileira A.I.C. São Paulo Triângulo Amoroso foi a primeira comédia do Gordo e o Macro distribuída pela MGM quando a serva dos estúdios de All Road passou da pátria para a metro com o início da temporada cinematográfica ao fim do verão de 27. Naquela época, Laurel e Richard apareciam juntos há menos de um ano e ainda não tinham destaque de astros. Dessa forma, James Fillinson era projetado quase tão proeminentemente como o Gordo e o Macro. Outros elementos do cast incluíam Charlotte Minot como a esposa, Noah Young como irmão da esposa e Edna Marion como filha da esposa. Triângulo Amoroso foi dirigido por Fred Gioll e fotografado por George Stevens. Chegou aos cinemas de primeira a final de agosto, início de setembro de 27, com Léo, o leão da metro, rugindo na abertura. A vida de Cyrus Bim-Bim era pura como a neve, quando esta se sujava de lama, é claro. O mordomo nasceu em 1896 e sem necessidade. de volta doawi. Ei... Ei, senhor... Ei, senhor, eu entrou no meio próprio... Não me almo ANDREW, não quero aborrecimento. Ô gelinho... Que bom. Que bom. Quero o café lá embaixo com sua esposa? Esposa? Casou-se ontem? Eu? Casado? Como ela é, hein? Uh, é mais pintada que uma bandeira. E tem mais, trouxe um irmão desse tamanho, um gato assim, uma filha desse tamanho e muito mais. Oh, meu Deus, nossa. A noiva chegou à América com os pioneiros. O irmão tem apenas três maus hábitos. Rouba coisas, mata pessoas e come com o punhal. A filha da noiva chora cada vez que a mãe se casa. Vamos tirar do tudo o velho. Até o último nível. Ah, mas que desastre, que horror. Eu vou chamar meu devocado. Me dá o telefone aqui. Alô? Nosso herói. Cursou a faculdade de medicina e formou-se advogado. Ele chegou para auxiliar todos os homens bons. Alô? Doutor, eu estou em apuros. Venha logo. Tchau. Amor. O senhor de vinho recompõe-se. Descerá logo. Que papai, querido! Papai! Que papai, querido! Papai, filho! Papai, filho! Papai, filho! Papai, filho! Que papai, poder! Largue! Engano não vai ter que soltar cinquenta mil pra consertar. Quero o meu advogado. E é bom não poder estar comigo se não... Deve servir o advogado. É, vai atender. Agora que eu quero ver. O senhor vai conhecer o meu caráter do estudo. Ele está... O que 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 está... Só por dar um licença. É uma mão dessa mulher? Só por quê? Um ponto a nosso favor. O senhor conhece meu cliente Ciro Bim Bim? É um caráter absolutamente apalosível. É um caráter nobre. O senhor tem que reconhecer isso desde esse perfil de nobreza. O senhor pode negar isso? O senhor pode negar que é um perfil... Estamos ganhando. Ele é raleta? Olhe! Cinquenta mil. Isso é chantagem. Nós não coletamos isso. Não é verdade. Chantagem. Não é verdade. É verdade. Oh, meu pai! É um caráter! É um caráter! É um caráter! É um caráter! Gritos terríveis e coristas foram a nota marcante da festa de meia-noite. O milionário Cirrus Bim Bim jogou coristas na piscina só para ver se faziam splash. Um desgraçadinho. Mona! Sobrinha! Venha! É um papi! É um papi! Agora nós pegamos eles de jeito. Vamos de praça! Meu revoker, meu chapéu, meus etc. Me pare de mear! Vamos de praça com esse que eu tô nervoso! Vamos! 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 O advogado aconselhara a fugir para as montanhas. Mas ele foi para a praia. Eu quero que vigie a casa toda. Vamos! Vamos! Ai! Ai! E ele pode me matar! Opa! Vai daí! Viu o nome do hotel no Jornal Direitinho? Viu o nome do hotel no Jornal Direitinho? Viu! Viu o nome do hotel no Jornal Direitinho? Oh, meu Deus! Venham! Trago o frangueiro pra vocês! Oh! Mais uma hora! Sai de ao frente do céu! Eu mato! Oh, sim de Deus! Vamos até lá! Queremos o Cirrus Bim Bim assim que ele está aqui? O que é que eu vou para vir agora? Pé na estrada! Olha a frente! As malas! Precisavam me assustar! Os pés chegaram! Estão lá embaixo! E eu vou me mandar! Vai a morrer! Os correres estão lá embaixo! Oh! 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 Isso mesmo! Não vai, não! Sai daí, cara! Soba! Segure aí! Segure aí! Espere! Espere! Eu tenho uma grande ideia! Abaixei! 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 Oi! Cuidado! Ei, você! Quem é a gata? Eu me casei! É minha esposinha! Eu conheço essa cara! Ei, a Frida! Ela é minha esposa! Já! Vou encontrar aquele velho diabinho e pulverizá-lo! Entendem? O senhor tenha mais calma! Minha mulher está muito assustada! Eu estou calmo! Vamos, querida! Vamos! Até logo! O elevador tem alguma coisa reservada aqui! Tchau! Até logo! Com licença! Vem, querida! Vem! Boa tarde! Boa tarde! É por aqui! Vem! 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 O que é? O que é? O que é? Que nervoso! Um momento! Um momento! O que está acontecendo aí embaixo? Não entendo! Ei, que confiança com a minha senhora! Mas o que é isso? Será que nem mesmo a polícia não tem uma senhora e acompanhada de seu marido? Minha senhora, o senhor é estrangeiro e não tem paz. Quieto, o filho está indo ao lado. O guarda está limpo. Ande com paz. Quieto. Um momento, tem certeza que a parte de baixo é sua? Repita, olha, meu senhor. Vamos sair daqui. Depressa. Ele não sabe correr. Oh, ali estão eles e temos que sair daqui depressa. Vamos, olha eu aqui. Entrarão lá, vamos pegá-los. Acerto eles. Ei, vamos lá. Meu Deus do céu. Esperem aqui, vou buscar eles. Oh, meu Deus. Cuidado, cuidado, espace. Esperem aqui. Eu sei dançar, mas minhas pernas não sabem. Oh, desempara de chacoalhar. Fique quieto. Mas será possível? Carro. Oh, desempara de me chutar. Ui. Oh, maluco. Não servem na dentadura. Oh, isso é você. Ih, há um homem aí. Minha amor. Eh, dá licença. Não, pode ir. Oh, meu Deus. Ah, se eu mate, eu mate. Espera aí, eu também morro da terra. Que tal de louca. Espere aí, eu mate. Eu mate. Eu mate. Eu mate. Não tem pressa. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Fure aí. Venham todos, venham ver o maior espetáculo da terra. A cuida mais divertida. Está aí, está aí. É, o bilhete. É, o bilhete, o bilhete. É, o bilhete. É, o bilhete. É, o bilhete. É, o bilhete. Vai, o bilhete. É, o bilhete. Vai, vai, vai. Espere aí. Eu mate. Eu me mate. Vai, vai. Vai, isso aí. Segura, segura. E aí, o bilhete vai sair. É, o bilhete vai sair. Agora. Vai, vai, vai. Oh, meu Deus! Que mulher estranha, eu não consigo esquecer. Olha, meu bem, quando viemos morar aqui, só tinha aquele prédio. Agora fizeram este, já estão construindo este também. Oh, como se atende? Mas para Deus, sem vergonha, dá-nos uma nele.